O senhor fez, doutor Paulo, uma acusação gravíssima com relação ao prefeito do município de União. O senhor foi à Polícia Federal de Alagoas e denunciou o suporto esquema em que estaria envolvido o atual prefeito, inclusive membros da justiça, nesse esquema de corrupção eleitoral. Como é que anda esse processo? O que o senhor tem a falar sobre esse tema? Olha, foi feita essa denúncia na época, uma representação da Polícia Federal. Isso deveria ter sido investigado, porque eu dei, inclusive, detalhes de tudo como funcionou. E só que eu disse que deveria ser periciada as folhas de votações e outras coisas lá. Nenhuma providência dessa foi tomada. O processo foi, o inquieto foi arquivado sem nenhuma apuração. Travaram as apurações. O delegado da Polícia Federal estava até bem intencionado em impulsionar tudo isso, sentir isso lá. Só que ele tinha que ter o aval do Poder Judiciário, entendeu? Do TRE do Estado de Alagoas. E arquivaram dizendo que não tinha prova. Olha, não apuraram? Não apuraram? Se você pegar uma lista de votação, Alisângela, e pegar um dedão lá... Porque é o seguinte, você que não vai tirar o título, a biometria fica lá. Se no lugar que você votou, tiver o seu dedão lá, um dedão lá, e conferir com a biometria da urna e ver que não é sua, é lógico que a fraude está aprovada. Está lá uma assinatura que não é a sua, é lógico que a fraude está aprovada. Na última eleição, votou defunto, porque na eleição passada, o TRE, o TSL, liberou a biometria por conta da pandemia do coronavírus. Liberou a biometria. Então, você conseguia, se você tivesse o aval de um presidente da mesa, você votava no lugar de quem você quisesse. Eu estou aqui, você chega lá, eu boto você para votar no lugar de quem eu quisesse. Então, votou defunto, votou gente que estava em casa, que não estava querendo ir para não pegar o vírus, e uma eleição de vinte e pouco mil votantes, mais de trinta mil. Apure, apure para ver se não pega. O negócio é, Antony, que não apuraram nada, absolutamente nada.